Canta Rio das Ostras Poxa, o Canta Rio das Ostras representou só coisas boas pra mim, cara. Eu aprendi muito com essas pessoas maravilhosas que estão aí, profissionais, excelentes, só gente maravilhosa. É uma experiência que eu vou levar para o resto da minha vida, com certeza. Eu só tenho que agradecer a todos, todos os envolvidos do Canta Rio das Ostras. Valeu! Olha, o candidato que vem aí, ele é morador do bairro Nova Esperança, onde ele divide a vida de músico com o de barbeiro. Esse Rio das Ostras de 25 anos se descreve como um sonhador que corre atrás dos seus objetivos. Ele conquistou a sua vaga no Top 12, cantando a música Um Dia de Domingo de Tim Maia, durante as audições. Ele já cantou por aqui músicas como Péssimo Negócio, do Dilcinho, A Boba Fui Eu, de Ludmilla, Notificação Preferida, de Zenete Cristiano. E hoje, ele escolheu a canção Descobridor dos Sete Mares, de um de seus maiores ídolos, o Tim Maia. E ele vai encerrar aqui a sua participação no Canta Rio das Ostras, com o Super Alto Astral. Com vocês, todo o swing e a malemolência de Antony Felley! Boa noite, galera! Vamos fazer barulho! Uma luz azul brilha! Obrigada, gente... Pois eu sei Quero ficar bem à vontade E a verdade eu sou assim Descubro em todos os sete mares Na verdade eu quero Uma luz azul e guia Com a firmeza e os nobejos do farol E os recifes lá de cima Me avisam dos pegueiros de chegar Andados em Ipanema Iracema, Itamaracá Tô seguro, só me senti Braços abertos e pra esperar Pois eu sei Quero ficar bem à vontade E a verdade eu sou assim Descubro em todos os sete mares E a verdade eu quero Uma lua me ilumina A clareza e o brilho de cristal Dançando as coisas dessa vida O colorido, a alegria de chegar, bebê A viagem do Anuba O mar e o bar e o bar e o bar e o java Pra beber a ilha dela A liagem do Anuba Oh, 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 oh Get your wrist Help that baby Oh, no, no Oh, no, no Oh, no, no Oh, no, no Aê! Senhoras e senhores, Antony Félix!